Vamos embaralhar tudo Tá legal, beleza 3, 2, 1, gravando Semana que vem tem mais um episódio E ó, se você perdeu alguma parte da história Você pode assistir novamente Ou de repente você pode assistir de novo Chimahuts, Paraná, tem tudo a ver A gente gosta muito daqui Estamos de volta Estamos de volta com o Credencial Estamos de volta Com o Credencial aqui na Multitv Céu abriu Raio de sol brilhou É que uniu E que a distância separou Guilherme Paltrow É filha de um diretor de cinema E de uma atriz Ela estreou Guilherme Paltrow é filha de um diretor de cinema E de uma atriz Ela estreou No, 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 incrível A gente fez isso Com a galera do Jam E aí tá, tá, tá no, tá no DVD essa música Sendo apadrinhada por ninguém menos que James Cameron Não, e Steven Spielberg Tchau, tchau, tchau